E foi realizada na noite de ontem a premiação do concurso de redação Dr. Otávio Construtor de Sonhos, que está em sua 17ª edição. As 10 melhores redações redigidas pelos alunos do 9º ano das escolas da Rede Pública e Particular de Goianésia receberam prêmios que vão desde medalhas, eletrônicos e o Prêmio Máximo, uma bolsa de estudos no valor de R$ 35 mil. O evento também é uma forma de prestar homenagem ao ex-governador de Goiás, Otávio Laje. Eu fico feliz de a gente estar participando aqui do 17º concurso, onde a gente homenageia o nosso pai que faleceu em 2006. O papai sempre foi apaixonado pela educação e ele demonstrou isso na prática. Era prefeito e professor de matemática para ter um curso de ensino médio aqui em Goianésia. Como governador, construiu muitas escolas no estado de Goiás, em Goiânia, inúmeras escolas ele construiu aqui em Goianésia. Enfim, o papai acreditava no poder revolucionário da educação, no poder do crescimento das pessoas, no poder da melhoria da qualidade de vida e ele praticou isso. Ele não queria estudar, foi para São Paulo, formou, voltou para Goianésia para trabalhar com seu pai na fazenda de Itajá como gerente. E depois, na sua iniciativa própria, ele foi um grande empreendedor, um pai exemplar, um avô maravilhoso. Então a gente tem uma lembrança tão boa dele e a gente tem que preservar esses valores. E esses valores que ele tinha, principalmente com a educação. Muito bacana mesmo. Durante o evento, o presidente da Fundação, Jales Machado, também anunciou o aumento do valor da premiação principal, que no próximo ano será de 40 mil reais. Sim, nós já tínhamos dois anos que a gente aumentava o valor, 35 mil. Agora vamos passar para 40 mil reais ano que vem. Então o prêmio foi um aumento de 5 mil reais. Eu acho que é justo, os alunos merecem, eles trabalham muito. Então é muito bacana a gente ver como a repercussão disso é positiva. A filha do político e empresário Otávio Lage fala sobre o centenário do pai e da homenagem através do concurso de redação, que virou um evento tradicional no calendário. Na verdade, a gente sente o papai vivo, naquelas coisas que ele gostou, que ele continua do céu gostando. Porque ali ele implantou nos nossos corações, no coração da comunidade, o valor educação. Porque a educação é que transforma, que muda as pessoas e que leva elas além do que elas poderiam ir sem esse fator. Então, estar comemorando 100 anos com o papai e sentindo tão presente é muito consolador e muito orgulho que a gente tem, além de uma grande gratidão de ser filha, de ser parte dessa família, que graças a Deus nós continuamos nutrindo isso que o papai sempre valorizou e trazendo para a Goianezer essa vibração com esse concurso, que a gente vê a alegria dos meninos, dos jovens, dos pais. E isso influencia a cidade. Eu sinto que há um clima motivacional que esses meninos nunca vão esquecer o que eles passaram. E ao contrário, eles vão influenciar novos alunos e eles vão trazer para essa cidade esse valor, que é o estudo, o conhecimento, a educação, a cultura. Então, a gente só tem palavras para dizer da nossa gratidão por tudo isso.